E aí pessoal, voltando aqui com mais um vídeo para o canal, e vamos trazendo um joguinho de guerra aqui. Trazer uma pequena continuação aqui de mais um jogo de uma série que eu comecei e não terminei, né? Então, eu tenho que terminar, cara. Tem que terminar aqui, eu vou terminar todos os jogos que eu comecei aqui, os vídeos e não... E não foi pra frente, mesmo que tiveram... não tiveram visualização. Opa, deixa eu clicar aqui, que, né? Não é necessário, o que eu quero ver é sangue. Aqui, comandantes, pegue posições e espere para o signo. Oh, até o fogo. Você vê as flamethrowers. Você deve escolher o seu momento. Explodando o fogo de fogo, vai incinerar qualquer um que está perto. E aí, mano. Dá a maior coisa essa arma. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Ah, que. Lá, Loco. Morre Bento, hein. Eu vou atingir o braço. Caramba, você não vinha atirando em mim aqui. Ela, ela, não quebrou o braço, não. Vem com eu! Os dois rifles aqui. Caramba que não acerta nada. Lá vem. Lá vem esse dog. Esses dogs são chatos aqui. Vamos ver ele como escudo aqui. Nossa senhora. Esse tempo que eu não to... Esse aqui eu não jogo isso aqui, mano. Pronto, achei. Vou trocar por essa arminha aqui. Deu. Não, não. Não, não. Não, não. O pior... O pior... Eu voltei. A, droga. Ode foi eu? De novo. Eu desculpe. Eu desculpe, eu desculpe. De novo. De novo. Ode vai... Ode tá? Ode? O... 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 O que é isso? Que sequencia hein? Tem 15 balas né Caramba ele me atinge Nosso companheiros estão limpar o bairro! Veja o fogo! Atenção para o posto de comunicação! O Amser vai tragar o Ra! Rapidamente, nós precisamos pegar todos os escândalos! Caramba! Pegar uma arma aqui. Nós estamos perto! Segue-me! Eu sei que eu sou o Wolverine. Todos estão olhando o posto de command. Pegue-se! Estamos muito perto do nosso objetivo para revelar a nossa posição. Não há nada que podemos fazer para a nossa casa. Não há nada que podemos fazer para a nossa casa. A morte do General Absinthe. Mas nós apenas começamos. Olhe em frente! A construção adornada com flanches é a direção de command. General Absinthe. O sonho da batalha. Ele ele fora. Côrdo! Aqui ele está! Tchau! Ele está em baixo. Coloca um pulo na cabeça do guarda. O Mudak está escondendo atrás da destruída. O Axel está correndo! Ele está usando o truque de fogo. Você deve primeiro matar o seu sniper, para criar um esforço. O Mudak está escondendo atrás da Atreira. Ele está lendo na doce. Cuide o dirigente! Parça-o! Nome! Foarte! Ah, deixa eu morrer lá. Cadê, mano? Nem tem... Nem tem uma sniper aqui. Não! Você tem medo! Escapou. Escapou? Falhei, mano. Ah, ele escapa. Tô atrapando o vídeo. Coelho! Aí ele está! Cielo! Ele não está só. Pule um púlpule na cabeça do seu guarda. Axel está escondendo por trás do tanque destruído. Ele está correndo! Você tem que primeiro matar seu sniper para conseguir um golpe claro. Ele está no movimento! Ele está escondendo por trás dos atletas. Não! Me, eu estou... Não! Não! Você está escondendo por uns últimos dois números? Caralho! O MUDAK está chegando naquele carro! Pegue o chão, Dmitry! Akshan está morrendo! Não deixe ele escapar! Muita ele! Você, você é um verdadeiro mestre! O que é que porra? Ele estará chegando por nós! Nós devemos ir! Certo, Dmitry! Antes de que eles chegam em volta! Certo, Dmitry! 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 O MUDAK está acabando de um pouco esquerdo e aqui. A vida azul está chegando com a cidade e correndo é se preocupada. Em próximos meses, nós temos chegado em Silo Heights. A última linha de defesa antes da capital alemã. O que é isso? Só um pequeno plunder, que devem lembrar a sua casa. Não! Não! Um grande pão, você deveria morrer! O que é isso? Dmitry, termina esses randos! Mais uma vez! Você matou a morte! Nossos trancos estão prontos para acertar essa linha. E... Vá! Eu não estou aqui em Gantra! Não há sentido, Souther. Nós já estamos bebendo para a morte. Talvez nosso amigo ajudá-los a lutar mais rápido. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não estaria preparado! A gente pode botar eles em cima! Como eu saio daqui? Eles deram! Eu nunca vi oque na Viper! Queja muito tempo acerta! não consigo pular um negocinho taca fogo cara eu to ruim nesse jogo e é um tiro limpo morre logo e aí não dá certo e aí e aí e aí Caramba! Oh, tá como... Tá como o... Tá como o Leotauri! Ah, que droga! Tô dizendo... Tô usando tiros limpos! É louco! COMO TE USE! TEM QUE PEGAR AQUI UMA METRALHADURA. TEM QUE PEGAR AQUI UMA METRALHADURA. Aprende o novo. Coloque-se! Não há moleque! Letta eles ford no porto! Ráis herpes! Peguei! 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 Reload! Peguei! 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 O que está acontecendo comigo? Use seus molotovs! Deixem-os se derrubar no porto! Ráis herpes! Acho que agora dá pra me pegar aqui! Ah, é minha aqui! Pelkei! Eu odeio! Te apontei! Me apontei! Eles são moradores! Põe o rosto! Eu tô ganhando! Eu me protegue! Eu toquei! Deixem-os se derrubar! Eu toquei! Eu toquei! Me apontei, nunca. Eu te seco. Eu toquei! Eu toquei! Eu toquei! Eu te abenço! Eu estou aqui! Eu toquei! Eu estou aqui! Eu toquei! E aí novamente! amanhã! vc! caramba meusisd voosunun es Verso korakira nao passo aa Resulta e 3 no mover! Porra com deses! Sem pernas! Dmitry, deixe a arma! Dmitry, deixe a arma! Mas eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? Por aqui, no meio do outro! Vamos lá! E se atrever as peças do outro lado! Vamos lá! Vamos lá! Uma vez! Perenciando a Panzer Slechro! É isso aí! Ele já foi! Vamos dar uma batalha! Vamos dar uma batalha! Use as roquetas! Eu não tenho nada para você, herói de Stalingrad! Fale! Continua indo até o último, Berg! Não tem tanques! Uma vez! Telsior! Assim, as armas armas contra ele, cobrem os motos para a essa gente. Que pena? Não, não tem tanques! Assim, o rei de Stalingrad! Fale! Passem! Tretas tempos para destruir globo! Estranho! 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 É caramba, é caramba! O que aconteceu? Eu posso ver isso! Abre o pássaro! 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 Tem inimigo até umas horas aqui. Sai do meio, cara. Caramba, tá apaiando. Acorda. Bora. Outro! 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 Eu vou deixar mesmo o cara... Apele! Apele! Outro! Tiro de ataque! You organizational! Algumas outdoorsy in Saúl não recebe. O mercado da abertura. Eu vou te explorar uma vinda. Não coûte o medo me esperar a encontrar. Que lucro ainda não vai acontecer como me o meu amigo. Vamos instalar isso! A morte seria mostrada aqui! Um olho para um olho! Destrua as torres! Eu posso ver isso! Não! 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 É o que vai ter! É o que vai ter! O que vai ter! Aqui é uma explosão atrás da explosão em mim! Frenético! Amém! Eu tenho a força ai e não gosto de curar! Daqui níveis mais difíceis aqui, meu, é muito louco o negócio. Só que diminui também o tanto de tiro que você pode levar. Basicamente você tem que ser mais ninja. Opa! He! Mas está acabo esta fase já? Cerro ao Inglaterra! Tendo essa violencia nesse jogo é F***! Mas nós precisamos ter tomado da aluna. Os inimigos ainda colocam em muitas áreas do do mundo. Um muro de trancos e posições de artillerismo renato a superarモ no mundo todo. Meu Deus, por causa disso... Vamos! O bagulho demora, hein? Vamos! Vamos! Tudo bem, vamos continuar! Daqui a pouco! Aparece! Sorte-bord, na frente! Vamos clicar agora, filho! Caralho! Ah! Que pena! Morri! Flash-Granade Aperte! 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 O que é isso? Certo! Agora, você vai ter a sua destruição. Certo! Não, não! Vamos lá! Fui prejudicado pela minha própria bomba. Mas eu estava esperado um pouquinho. Estou em frente! Ah. E aí 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 Os poderes regenerativos aí. Sai! Sai! Vamos lá! Nós temos snipers nos árvores! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Polanski! KB, cobre! Reloadado! Japonês! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aquilo nas pontas? Vamos lá! Tinha o que você quer! O que você quer para? Passa. Passa. Passa! O que você quer para? Passa! Passa! Não! Eu tô com fogo mesmo, essa porra! Eu tô com fogo até em mim mesmo! Não! 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 Achei a minha parte! Olha só! Não! 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 Ip, move again! Take it out! One more pit to clear. Move! Move the enemy! I will let the sniper in the tree! Take cover! Take the barrel! I'm down! No, I will stay here... ...there I will recover. The man killed me really of luck! Abra! Desculpe! Ah meu! De novo mano! Que brincadeira! Nem mostra se foi por um barril! Se foi por um tiro! Vê se tu não tira na cabeça. 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 Não tira na cabeça. Vê se tu 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 não tira na cabeça. Seja mais perto! Dessa vez não. A gente tirou na certa? Ah, foi. Esqueci desse maluco. Os japoneses estão preparados! Apenas as caixas! Os japoneses estão preparados! Os japoneses estão preparados! Os japoneses estão preparados! Os japoneses estão preparados! Estamos indo! Apenas as caixas! Apenas as caixas! Oh, meu Deus! Aqui é o generator! Não! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Descubra! Fique baixo! Com o momento! Apenas as caixas! Coincida! Eu tenho! Eu estou indo aí e saindo a baixa. Tu tem! Entra o quebra! Eu estou indo lá! Eu estou indo ao善ômbro de fogo! Ah, fiquei! Ok, eu vou botar aqui Ok, eu vou pegar aqui Time é boa Ah! 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 Get the hell out of here! A-ah! 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 No-a-ah! No-a-ah! Eu tô bem! A-ah! Eu tô bem! A-ah! A-ah! Não sei nem onde eu to. Deixar-se dissipar, sei lá. Coloque-o de volta! Eles estão ficando perto! Não! Não! Eles estão ficando perto! Vem lá e clare os túneis! Estão ficando perto! Estão ficando perto! Estão ficando perto! Os brasileiros estão ficando! Estão ficando perto! Rene! Eu preciso ajuda aqui! Estirei! Estirei! analgeb Sony avons- Sai! Estirei! Becoém! Ei! Achei! Vá! 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 Vamos lá, ok rapaz! Vá! Só mais um, cês! Move! A gente está quase aqui. Caramba! Os caras brotaram do chão. Senhor, os pites de borda foram neutralizados. Os tanques estão agora em volta para o ponto. Os trancos estão indo! Rádio à demanda. O Helio se acertou a borda. Boa trabalho, Marines. Agora é um bug. Nós todos vimos na primeira mão o que isso significa quando acertamos o chão. Qual o intento de trazer reenforçado apenas leva ao mesmo resultado. O sangue de sangue. Sim, o Major Gordon se suspendeu de qualquer atendimento até que as armas foram derrubadas. Agora escute. Cojo tem uma rede de núcleos e caixas por toda a roca. Temos tenta de acertar com os caras, mas todos sabemos o quão caras são os caras. Estão preparados para a luta-luta. Eles vêm para nós de todos os lados. Olhe para os lados. Não se acertou. 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 Temos que acertou o chão. Não se acertou. Não se acertou. Estão atrás do chão do pedaço. Estão acertado. Estão acertando. Estão acertando. Não se acertou. Precisamos de acertar o chão agora. Abre aqui. Abre aqui. O sangue é acertado. A força do nosso bem! Vem a golação! Clica em baixo! Que tal, porque não é?! Veja pra que eu perça! Despegue para o lateral do bolo! Não tem em baixo ainda! Apenas que tudo é caminho do seu lado! Para que elas possam ir pra trás da cabeça, pire ele! Não! Veja em frente de que todo mundo ainda por aqui! Vá em frente de que todo mundo ainda vai cair! Não podemos errar, não desistir, não! Eu não posso recarregar! A blessa! Eu tento ir atrás de uma das cenas! O que foi que eu não fiz? Eu posso! Eu me desculpe! Mais um que foi sem cabeça Deu-me-a Então aqui Ensure-me-a Não deje-a Conseguiu-me! Veja Encontrou-me-a Encontrou-me-a Não é?! Por favor Nada Quando o ataque Aêêêê! Aêêê! 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 Eu acho um pouco! Aêêê! Aêêê! O que fazemos? Olhe aquele bunker na esquerda! Tenha certeza de que se liga! Tive outro! Tive outro! Coloque! Tem outro lá em frente! Escolha-o! Vamos! Abre todos! Cora! Eles estão caindo em todos os lados. Eles estão caindo! Eles estão caindo! Eles estão caindo! Eles estão caindo agora! Bom, não é todo mundo. Não é todo mundo. Ok. Não! Entra-se Vai! Não utiliza as armas então a multiplicação. Direita-se O que você está indo? Não é um plano recorte nenhum Você quer ficar um inimigo? O cara está fazendo correndo aqui no meio de todo mundo aqui O que não se transformou?! Aperta! Se transformou! Aperta! Tem uma aventura de uma atleta! Aperta! Tem uma aventura de uma atleta! Tem uma aventura de uma atleta! Aperta! Tem uma fantasia! Aperta! Aperta! Tem uma aventura de uma aventura de um combativo! Aperta! Aperta! Que empresa! Aperta! O cara é bom, hein? Vamos lá! Vamos lá! Até agora tão bom, Marine. Vamos lá! Cuidado os árbitros! Atenção de cedo! Opa! É, mano! Move with it! Go! Now! Now! Stay with the tank! Use it for cover! Come on, Nugent! Go! Go! Watch the fire! I'm going to kill you! No way! 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 It's a game! Rumble! He moving in! Fur... D stabilization! I'm going to play anima! O que é isso? Polanski, pegue um para o lado. Eu ouço você! É isso aí! Ficarei essas caixas! Inscreva-se! Inscreva-se! SejaWS mangro! Evite! SejaWS mangro! Tô com o escurril! Vamos, vamos. Vamos lá! Estou em cima! Vamos, vamos. Vamos, gente! O que é o Banzai? Eu estou aqui! Isso é tudo! Jogue essas portas! Eu estou aqui! Eu vejo você! Estou morto à casa! Eu vou ter voltado daqui, mano. Apreche na sua cabeça! Estou prelegiado! Aqui eles vêm! Deu para a hora! Segura, cê! O ele é para a luta! O que é isso? Caralho! Eu não sei mais onde eu estou! Eu não sei mais onde eu estou! Caralho! 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 Ah meu Pelo menos, eu ganhei um pouco de ataque com uma arma. Tomei um pouco de ataque, mas não é? Não, não. Passei uma arma. Passei uma arma com toda a fase com uma única arma. Passei uma arma com uma única arma. Parabéns. Quantos marinas nós perdemos em ter pegado essa roca? Já é demais. Relate a mensagem ao Major Gordon. A artilha na ponta foi derrubada. Sim, senhor.